Mais um feriado prolongado está chegando e o movimento em aeroportos, rodoviários e nas estradas do país já está maior. Com tanta gente viajando, um dos setores que é mais beneficiado é o do turismo. O feriado deve acrescentar 2 bilhões e 700 milhões de reais à economia brasileira, segundo o Ministério do Turismo. Entre os principais motivos para as viagens estão o Dia da Criança e as Romarias, em homenagem à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e o Sírio de Nazaré, uma das principais manifestações católicas do país, realizada em Belém, capital do Pará.